O pico do contágio ainda não chegou no país. Segundo o especialista, não há previsão de quando será o pico de contágio no Brasil. Nós poderemos observar que efetivamente chegamos ao pico quando essas mortalidades e também o número de contágio começaram a ter uma curva descendente. Ele também explica que as medidas de segurança devem ser mantidas mesmo quando a curva de contágio for decrescente. O uso de máscara, lavagem das mãos e o uso de álcool em gel quando não for possível lavar as mãos devem ser mantidas ainda por muito tempo. É muito importante para a população que elas sigam todas as orientações que as comunidades da área de saúde estão orientando. Natália Trotti para a Rede Vida de Televisão.